Eu tava aqui só paquerando os artesanatos da Ju. Aliás, a Ju pediu pra eu mandar um beijo pra toda a família dela, pra todos os amigos que ela esqueceu, mas ela lembrou agora, tá bom? Sintam-se beijados. Carinho especial da Ju Carvalho. Agora, a Heloísa Eloá, ela tá lá no nosso grupo, Artesanato e o que fiz. Ela mandou a foto, gente, com as flores decorativas que ela faz. É tudo em EVA, ó que trabalho bonito. Muito, né? O Nilo Souza, de Valparaíso, de Goiás, ele faz a jardineira de parede, e o aparador de plantas reaproveitando madeira. Também gostei. Super criatividade, hein, Nilo? Show! A Raquel Lopes Ribeiro Lopes, ela é de Altamira, no Pará, e ela faz esse decorativo, todo trabalhado em crochê. Ó, os dois corações. A Rosivana de Freitas Raider, ela é de Estelo, Esteio, no Rio Grande do Sul. Ela faz a boneca em biscuit, e olha o vestido, gente, em tecido, que delicadeza. É assim, essa turma tá no nosso grupo, Artesanato e o que fiz. Você entra lá, é no Facebook, tá? Bota lá no Face, aí você escreve lá onde tem a lupinha, você coloca Artesanato, tracinho Eu Que Fiz. Aí você vai abrir lá esse grupo. Aí tá escrito Participar do Grupo. Aí você clica ali, a gente dá o aceite rapidinho, você também vai poder participar, mandar foto do que você faz, interagir com a turma que também ama o artesanato, viu? Tô esperando você. Não perca. Entra no Grupo Você Também.